Olá, eu sou o professor Silvio, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo, vamos aprender como calcular o perímetro e a área do quadrado. Antes, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Valeu! Então, primeiro, temos que saber o que é o perímetro e o que é a área do quadrado. O perímetro nada mais é do que o contorno do meu quadrado. Está vendo essa partinha vermelha aqui? Então, quando eu falo de perímetro, eu estou me referindo ao contorno. E a área nada mais é do que o espaço que eu tenho dentro desse contorno, certo? O espaço aqui dentro do meu perímetro, tudo bem? Então, guarde muito bem isso. O perímetro é o contorno da figura aqui do quadrado e a área é o espaço dentro desse perímetro, ok? Aqui, vamos lembrar que o quadrado tem quatro lados iguais, ou seja, de mesma medida. Como que eu calculo o perímetro, então? O perímetro nada mais é, então, do que a soma de todos os lados. Então, para calcular o perímetro, eu vou pegar todos os lados e somar. Então, P de perímetro é igual à soma de todos os lados, ok? E a área, ela é o produto, ou seja, a multiplicação de um lado pelo outro, ok? Vamos para dois exemplos que, na prática, vai ficar muito simples isso para vocês. Calcule o perímetro e a área do quadrado. Então, eu tenho aqui um quadrado que cada lado mede 3 centímetros. Então, vamos primeiro ao perímetro. O perímetro, lembrando, é a soma de todos os lados. Então, P é igual a um lado, 3, mais o outro lado aqui, que é 3, mais esse lado, que é 3, e mais o outro lado, que é 3. Está vendo? Eu vou pegar os quatro lados e somar. Então, meu perímetro é igual a 3 mais 3 é 6, 6 mais 3 é 9, e 9 mais 3 é 12. Então, o perímetro desse quadrado é 12. Para calcular a área, a área é o produto, ou seja, a multiplicação de um lado pelo outro. Então, eu vou pegar um lado e vou multiplicar pelo outro lado. Vai ficar 3 vezes 3. Então, a minha área é igual a 3 vezes 3, 9. Pronto, calculamos a área e o perímetro de um quadrado. Preste atenção na resposta, como tem que ser colocada. O perímetro é igual a 12 centímetros. Veja que os lados são 1 centímetro, tem que colocar assim o perímetro. A área vai ficar, a área é igual a 9 centímetros quadrado. A gente coloca esse 2 aqui em cima, que significa quadrado. Então, quando você vê alguma medida aqui, centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados, você sabe que está se referindo à área, ok? Vamos para mais um exemplo. Calcule o perímetro e a área desse quadrado aqui. Então, vamos lá. O perímetro é a soma de todos os lados. Nossa, professor, mais um exercício só me deu um lado aqui, que é 8 centímetros. Aí, eu tenho que lembrar o quê? Que o quadrado tem todos os lados iguais, de mesma medida. Então, como ele me garantiu que isso aqui é um quadrado, e aqui mede 8, todos os outros lados vão medir 8 centímetros, certo? Então, o meu perímetro será 8 mais 8 mais 8 mais 8. Então, o meu perímetro é igual a 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. Agora, vamos para a área. A área é o produto de um lado pelo outro. Então, o meu perímetro aqui, desculpa, a área nossa aqui vai ser um lado que é 8 vezes 8. Ou seja, a minha área é igual a 8 vezes 8, 64. Então, temos aqui que o perímetro desse quadrado é de 32 centímetros e a área desse quadrado é de 64 centímetros quadrados, ok? E aí, gostou da aula? Aproveite e se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. E compartilhe esse vídeo com a galera. Se você tiver algum exercício que gostaria de ver ele resolvido passo a passo aqui no canal, é só deixar ele nos comentários. Galera, então, bons estudos, um grande abraço, até a próxima. Tchau, 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 tchau.